A gente abre a edição de hoje falando de uma operação da Polícia Civil. Quem tem as informações é a Danusa Azevedo. Boa noite, Danusa. Boa noite, Anaura. Boa noite para você que acompanha o TBC2. A Operação Orange Black é uma operação conjunta da Polícia Civil com a Secretaria de Economia do Estado de Goiás e deflagrou aí uma operação em Goiânia e também em Goianésia para prender uma organização criminosa que burlava tributos, deixava de pagar alguns impostos. Como que eles agiam? A Secretaria detectou que duas transportadoras, duas empresas ali de Goiânia não estavam pagando os impostos. Foi aí que eles acionaram a Polícia Civil para investigar. O grupo ativava empresas inativas, ali da década de 90, com documentos falsos. Transferiam o CNPJ dessas empresas inativas para laranjas e a partir daí começava a fazer o trabalho de transporte de álcool e açúcar das usinas ali de Goianésia. Eles movimentaram quase 5 milhões de reais em quatro meses, utilizando aí empresas que eles transferiram de maneira fraudulenta para o nome de laranjas. Vamos ver o que diz o delegado responsável pelo caso, Marcelo Aires Medeiro. Eles usaram desse artifício de aproveitar empresas muito antigas, porque traria credibilidade ao mercado e também os proprietários dessas empresas não estavam acompanhando o dia a dia delas, porque eram empresas que estavam inativas há muitos anos. Então não eram empresas que emitiam documentação fiscal diariamente, então os donos não iam perceber que alguém tinha falsificado as assinaturas deles, ido até a Jusseg e transferido a propriedade das empresas deles para pessoas diversas, os laranjas aqui da operação. A organização também começou a estabelecer holdings, que são empresas criadas exatamente para administrar outras empresas e receber o patrimônio ou os rendimentos usufruídos destas empresas. Qual que é a intenção aqui detectada? Criar as holdings para poder ocultar os proventos dessa prática criminosa, podendo aqui também estar configurado crime de lavagem de dinheiro. Cinco pessoas foram presas, os cabeças aí dessa organização criminosa, empresários, contadores e até advogados. Além do crime de lavagem de dinheiro, eles também vão responder pelo crime contra a ordem tributária, falsidade ideológica e associação criminosa. Essas pessoas, esses homens, pagavam cerca de R$ 500 a R$ 1.000 para que os laranjas cedessem os nomes para toda essa fraude. E, Naura? Ok, Danuz, obrigada pelas suas informações.